A Sérvia é um país bálcoa conhecido por suas framboesas frescas e é também um adversário do Brasil na fase de grupos. Por isso, nesse episódio do Escola de Drinks, vou trazer um drink refrescante à base de espumante e framboesa para a gente assistir Brasil e Sérvia. Vamos lá? Estamos nos preparando para o maior evento de futebol do mundo e para celebrar esse show, Zafra me convidou para ensinar drinks inspirado nas diferentes seleções que o Brasil enfrentará na fase de grupos. Eu sou o Adriano Moreira, sou o bartender e esse é o Escola de Drinks. Você sabia que é apenas a terceira vez que a Sérvia participa da competição como país independente? Antes disso, a seleção participou como Sérvia em Montenegro e, anteriormente, como Yugoslávia. Você sabe mais curiosidades sobre a equipe da Sérvia? Deixe seu comentário para a gente. Para torcer para o Brasil e conhecer um pouco da cultura do nosso adversário, hoje vou ensinar um drink inspirado nos sabores da Sérvia. Mas você também pode descobrir o rolo de carne, o burak, tradicional da culinária sérvia. Essa receita é de origem turca e se espalhou pela região durante a ocupação do Império Otomano. A receita do burak você aprende no canal do Zafra, é claro. Em 2015, a Sérvia se tornou a maior exportadora de framboesas do mundo. O clima da região montanhosa do país é perfeito para o cultivo da fruta, tornando a framboesa um dos símbolos da Sérvia. Por isso, hoje, vou ensinar a fazer o Servant Splits, um drink avermelhado frisante que leva framboesas na sua composição e na sua decoração. Um drink lindo e perfeito para receber seus convidados em dia de jogo. Bom, vamos começar o drink. A primeira parte é feita na coquetelera. Adicionamos framboesas e maceramos. Adicionamos um pouco de vodka. Campari. Suco de limão. Xarope de framboesa. Colocamos um bíter artesanal. Isso é opcional nessa receita. E batemos. Completamos o copo com gelo. Adicionamos o nosso drink. Aqui eu estou usando um strainer, material da coquetelaria para coagem. Caso você não tenha, você pode usar uma peneira simples. Ah, você sabia que a classificação da Sérvia para a competição aconteceu de uma forma surpreendente? Na última partida das eliminatórias, Alexander Mitrovic, no último minuto, fez o gol classificando os Sérvios e encaminhando os favoritos portugueses para a repescagem. E finalizamos o nosso drink com uma espumante Brut Rosé. Damos uma leve mexida. Aqui eu estou usando uma colher bailarina para mexer. A você em casa, caso não tenha, pode usar qualquer colher. E para a guarnição, utilizaremos a fruta tradicional da Sérvia. Três framboesas espetadas no palito. E está pronto o nosso drink. Um coquetel lindo e refrescante. Agora sim, conhecemos bem o nosso adversário. Estamos prontos para enfrentar a Sérvia. E esse foi o Escola de Drinks. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri